Música Durante todo esse tempo nós criamos o maior encontro de comunidades de software livre da América Latina que já recebeu mais de 70 mil pessoas desde a sua primeira edição. Nessa edição nós temos como tema central, nós entramos no clima do ano internacional do cooperativismo e fazemos juntos uma reflexão necessária sobre as alternativas sustentáveis das nossas ações no mundo que tem constantes crises econômicas e ambientais. Eu colocaria como um desafio para casa que a abertura seja aberta. Nós defendemos software livre, nós defendemos boas práticas nas relações entre as pessoas, defendemos dados abertos, então eu coloco para a reflexão da organização que o público possa participar ativamente da abertura. Esse evento é construído por comunidades, ele é construído por autoridades, mas ele é construído por uma rede, e é uma rede que muitas vezes ultrapassa a estrutura desse auditório. Música Pensar colaborativamente sempre foi o embrião da comunidade. Música